O que é a noite de Nova Zelândia? As oportunidades que tivemos e acho que foi isso que fez a diferença na nossa equipa. E essa é uma das nossas grandes armas, é que quem entra acrescenta, quem não entra, toda a gente sente o apoio e isso tem nos levado bastante longe e hoje foi a prova disso também mais uma vez.